Eu não posso pegar, porque senão não치�am a mão, depois eu pego a pé no meu pai, tá bom? Eu não tirei pra ele, senhor que eu te tratei também, peraí, me bote. Peraí, não, peraí, me batalha, peraí. Senhor, 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 peraí. Nós vamos com a gente com uma lição. Por que o senhor quer falar? É bom, vou só falar em forma hoje que você trabalha. O que o senhor deve fazer da rua, mano? Adel? Nós também tem que trabalhar. Mas é bom, mas é bom. E o senhor não tem que trabalhar. Senão, você não pode tomar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Você não pode tirar o celular dele. Tudo bem. Tudo bem. Mas você não pode tomar o celular dele. Tudo bem, tudo bem. O futebol brasileiro está assim, porque a sua responsão é legal. Sim, sim. Aí você vai lá e toma o celular dele. Tudo bem, vai lá.